Tribunal Distrital Baukau aplica a medida coação patrimonial na apresentação periódica baseada a um estrangeiro na Inlima, no Timor-Oang-Nanguida, neberra-tama-sa-sam, contrabando e ramulia, Baukau. Lihusi, processo primeiro interrogatório, Saba Aduné, Tribunal Distrital Baukau, aplica a medida coação patrimonial na apresentação periódica baseada na Indonésia IRS, RP, IM, ALA, IRP, no Timor-Oang-Nanguida, e também atama a Icubi, Curuanolu, o ilegal de Rússia, Arewayaka, Mulia, município Baukau, Fuenla-Laisne. Advogado privado, Lino Lopes, até tem. Tribunal aplica a medida coação garante patrimonial na falorão-sa-sam, no Loures-San-Lima, bargui do Sira, atrai-rela-osan garante do dólar americano, o Rio-Hat, o deem processo turma aí. Tribunal Distrital Baukau aplica a medida coação garantia patrimonial para o cidadão de Indonésia 95. E o rinfo, se a indizão, quando o primeiro interrogatório não tem, o tempo vai ser, se a Lourdes-San-Lima não tem, se a gente tem que coação garantia para o tribunal, e o tribunal não tem competência. E a gente tem que garantia para o processo de justiça lá, o sãn é só para o processo de justiça lá, quando o tribunal retém prova que taxira a sala, se a gente tem que fazer. Se a gente tem que fazer, quando o tribunal retém que taxira a sala, a decisão do tribunal não tem que determinar o aloço. Agora, somente o tribunal retém que é indito suficiente ser ralo crime com o crime contra o banho. Lino Lopes informa, quando o país cuba o cura nulo, a autoridade de segurança, quanto no ralo a prensão, não assegura ela irre pentele município Baukau, também há documento comprovativo. Mas bem, Robinho também há rebele lorifila, também há licença viagem. O tribunal sãn é só para o tribunal, o tribunal lá é só para o trabalho, mas há problema. Entretanto, o tribunal, O Ministério Público acusa de arregir o crime de contrabando que o artigo é previsto que o Código Penal Timor-Leste. O processo primeiro interrogatório preside o juiz singular Evangelino Belo. O Ministério Público representa o procurador Nelson de Carvalho. O caso registra o número único crime 0018-2023-BC-SIG. O que é o Pedro de Almeida para RTTL? A tu retang informação factuais não atuais? Que te halua, inscreva-se e o canal RTTL e atendem o botão de notificação. O comentário não faz tudo para a mídia social Sira Selec. Onde está se convocada?